Quando se pensa em trânsito congestionado, o Fiat Mobi é um carro essencial para o dia a dia, com suas dimensões compactas, fácil de manobrar e estacionar. Além disso, o modelo é um exemplo de consumo consciente no universo automotivo. O Mobi, com um carro de lançamento um pouco mais de um ano, nos surpreendendo com seus números. Com mais de 30 mil unidades vendidas no ano, se tornando líder dentro dos segmentos subcompactos. E isso se deve à credibilidade do grupo, à credibilidade da marca Fiat. O Fiat Mobi exibe traços fortes, marcantes, com capo alto, faróis ousados que se estendem para a lateral, um compacto que traz design moderno e inovador, com sua tampa traseira de vidro de alta resistência, e que eleva a sensação de sofisticação. Muito mais desempenho, com grande economia, a direção elétrica, lidando com o conforto, praticidade de locomoção, e a gama do carro em si. São cinco modelos que você pode realmente adequar à verdadeira necessidade dos nossos clientes. O compacto da Fiat também vem conectado com a vida urbana e garantindo entretenimento a bordo. Através de um aplicativo, com interface prática e ágil, o celular assume o papel de central multimídia. Ele não poderia ficar de fora, né? Do que a Fiat sempre trabalha com a conectividade, né? No caso, ele entra com o sistema Live One, onde você faz toda a conexão do teu aparelho junto ao veículo, então você interage, tendo o conforto do atendimento também pelo sistema Connect. Vários equipamentos do Mobi mostram a intenção da Fiat em democratizar o uso da tecnologia e reforçar a segurança. Com apenas 907 quilos, é um dos carros mais leves do Brasil, o que traz benefícios tanto na economia de combustível, como no desempenho. Eu acho que esse é o grande diferencial para esse modelo, é por isso que ele foi destaque, é líder dentro do seu segmento, e a tendência é cada vez ele encantar mais os nossos clientes. A gama do Mobi chega bem completa em toda a rede de concessionárias Fiat. O Mobi tem muitos aperteixos, muito conforto, muita tecnologia, e a melhor maneira de vocês perceberem isso é realizando, fazendo um test drive no carro, em todas as lojas de auto, veículo à disposição de vocês, taxas promocionais para a linha Mobi, então vale a pena conferir, vale a pena você levar seu Mobi para casa.